Quando você se sente confuso mentalmente, quando se sente de mau humor ou desapontado com as coisas, quando você sente arrepios por todo o corpo, saiba que há um problema. Isso acontece porque o ambiente ao nosso redor não se ajusta às nossas necessidades e nossa razão é completamente tomada pelas emoções, o que nos deixa cada vez mais impulsivos. É nesse momento que precisamos começar a praticar a percepção de nossos sentimentos internos. Quando você se ajusta e diz para si mesmo que aquilo não tem importância, essa sensação desaparece naturalmente. Quando não vemos os resultados de imediato, tendemos a reclamar do processo. No entanto, quando o resultado finalmente aparece, entendemos que todo o percurso estava nos ajudando. Jovens que encontram tudo fácil demais podem não estar necessariamente em uma boa situação, pois muitas vezes a percepção comum está errada. Isso vai contra os princípios da Prosperidated, que nos ensina que tudo está em constante mudança. Como você pode saber se algo é bom ou ruim? O maior inimigo do ser humano é ele próprio. Todas as dores e inquietações são problemas que criamos para nós mesmos. A única maneira de superar isso é mudando a nossa mentalidade, porque ao mudar nossa atitude, mudamos nossas percepções. Quando terminei de ler o Tao Te Ching, compreendi que minha verdadeira experiência de vida era muito simples. A piedade filial pode nos trazer riqueza e permitir que a prosperidade seja mantida por três gerações. Ela também pode transformar pobreza em abundância, trazendo harmonia entre as pessoas e eliminando ressentimentos. Quando uma família é harmoniosa, a vida é muito mais plena. Nunca desista, mesmo diante das adversidades. Mesmo que tudo pareça dar errado, sempre haverá uma chance de se levantar novamente. Lembre-se, todas as dificuldades que enfrentamos são parte de nosso crescimento. Quanto mais desafios você enfrentar, maior será sua realização no futuro e mais feliz e confortável será sua vida. Se você se sentir vazio e sem respostas, saiba que isso é um sinal de alerta. O que você pensa define o resultado. Não subestime o poder de pensamento positivo, porque o que você imagina se manifesta. Se você acreditar que uma criança não terá sucesso, provavelmente ela não terá. Mas se você confiar nela, ela começará a se moldar conforme suas expectativas. Durante os dias mais frios, o calor já está se acumulando sob a terra, e o frio sobe à superfície. Esse ciclo é perigoso, pois o vulcão pode entrar em erupção. Todos os fenômenos seguem uma lógica, pois tudo tem seu próprio padrão. Quando uma parte do terreno se eleva, outra afunda. Esse tipo de pensamento é o que o I Ching nos ensina. Tudo está conectado. Lembre-se, nunca seja excessivamente astuto. A esperteza visível traz prejuízo, pois ser esperto demais significa expor sua inteligência de forma que todos percebam. A verdadeira sabedoria não está em mostrar o que sabe, mas em compreender profundamente o outro sem se revelar. Quando você se coloca em uma posição de vantagem, pode estar plantando sementes de dificuldades futuras. Mas quando deixa o outro ganhar primeiro, você se torna a pessoa que todos buscam. O segredo está em equilibrar essa troca. Quem deixa o outro ganhar primeiro está, na verdade, garantindo seu próprio sucesso. Isso está bem claro nos ensinamentos do Dachue, Grande Estudo. Dar vantagem aos outros é a verdadeira esperteza. A diferença de inteligência entre as pessoas é mínima. Quando todos ao seu redor o temem, você está destinado ao fracasso, pois o I Ching nos ensina que o auge sempre precede a queda e a alegria excessiva traz tristeza no final. É muito importante lembrar que nunca devemos nos deixar levar pelo orgulho e perder o controle. Veja, o problema de muitas pessoas começa quando elas se exaltam e, a partir desse momento, começam a cair. Se você estudar o I Ching, sua vida será muito mais tranquila. Você não deixará brechas para que as pessoas te ridicularizem e tudo ficará mais claro para você. Eu tenho um livro chamado I Ching que é realmente fácil de entender. Se você o ler cinco vezes, começará a compreendê-lo completamente. Este é um dos ensinamentos que, seja verdadeiro ou não, será muito útil para você. Se souber como aplicar, poderá prolongar sua vida por até dez anos. Deixe-me contar uma história que ouvi na cidade natal de Confúcio. Não sei se é verdadeira, mas vale a pena refletir. Um dia, um aluno de Confúcio estava varrendo a rua quando um visitante se aproximou e perguntou Quem é você? O aluno respondeu com orgulho Sou discípulo do mestre Confúcio. O visitante disse Ótimo, posso te fazer uma pergunta? O aluno concordou e o visitante perguntou Quantas estações tem em um ano? O aluno, pensando que era uma pergunta óbvia, respondeu Quatro. Primavera, verão, outono e inverno. Mas o visitante insistiu Não, são três. O aluno ficou confuso e respondeu que o correto era quatro. Então eles fizeram um acordo. Se o aluno estivesse certo, o visitante daria três reverências. E se o visitante estivesse certo, o aluno teria que se curvar três vezes. Confiante, o aluno achou que não havia como perder essa aposta. Nesse momento Confúcio apareceu E o aluno, cheio de certeza, perguntou ao mestre Mestre, quantas estações há em um ano? Confúcio olhou para o visitante, que estava vestido todo de verde, e disse Três. O aluno, chocado, curvou-se três vezes. Mais tarde ele perguntou ao mestre Mestre, por que você disse que são três estações quando sabemos que são quatro? Confúcio explicou Você não viu que ele era um espírito da primavera? Ele nasce na primavera e morre no outono. Então nunca viu o inverno. Se você tivesse dito que há quatro estações, ele teria discutido com você o dia inteiro. É melhor aceitar e evitar problemas. Essa história, verdadeira ou não, traz uma lição muito útil. Se você souber como aplicar isso, poderá viver mais tempo. Muitos dos meus amigos, depois de ouvirem essa história, dizem que agora não se irritam mais com pessoas irracionais. Eles apenas pensam Ah, ele é como aquele espírito da primavera e deixam pra lá. Em qualquer situação, quando você estiver prestes a perder a paciência, lembre-se dessa história. O mundo está cheio de espíritos da primavera, pessoas que só veem as coisas de uma perspectiva limitada. Portanto, às vezes é melhor simplesmente deixar passar. Quando lemos o Zhuangzi, começamos a entender a ideia de que você não pode falar de gelo com um inseto do verão. Eles nunca entenderão, porque nunca experimentaram o inverno. É o mesmo que falar algo fora do contexto para alguém que não está preparado para compreender. A vida nos ensina a sermos flexíveis. O Lao Tzu nos dá três grandes tesouros. O primeiro é a moderação, o segundo é a simplicidade, e o terceiro é a humildade. A verdadeira coragem está em não ser egoísta, em não buscar reconhecimento. A mãe, por exemplo, é o símbolo mais verdadeiro de coragem e altruísmo. Além disso, viver com simplicidade não é ser avarento, mas sim ser disciplinado. O Lao Tzu nos ensina a não tentar ser os primeiros em tudo, porque a pressa para liderar muitas vezes leva ao fracasso. Cada estação tem sua função. Na primavera, plantamos. No verão, as coisas crescem. No outono, colhemos. E no inverno, guardamos o que foi colhido. Se você não souber colher no outono, terá trabalhado o ano inteiro para nada. E se não souber como armazenar no inverno, não terá reservas para a próxima primavera. Dinheiro, por exemplo, não é fácil de ganhar, então não devemos gastá-lo de forma imprudente. Devemos planejar nosso uso, porque quando você precisar, se não tiver dinheiro, será muito doloroso. E de onde vem o dinheiro? Dizemos que o dinheiro é dado pelo céu. O quanto você ganhará na vida já está predestinado. Quem decide isso? O céu, através do Deus da fortuna, que gerencia o fluxo de riqueza. Ele distribui o dinheiro de acordo com os desígnios celestiais. Por isso, devemos pedir dinheiro ao Deus da fortuna. Se você souber como pedir, terá dinheiro. Portanto, a partir de agora, devemos estudar mais sobre o Deus da fortuna. E assim, poderemos prosperar. Mas lembre-se de não se apressar para buscar compensações ou contar a todos sobre suas dificuldades pessoais, como dizer que se divorciou e agora está livre. Isso pode afastar as pessoas. Viva sua vida de forma natural. E quando as circunstâncias forem favoráveis, novos relacionamentos surgirão. A vida é cheia de altos e baixos. E a chave para navegar por ela é manter um equilíbrio. Não se deve ter expectativas muito altas, nem rejeitar todas as oportunidades. O que tiver que vir, virá no tempo certo, sem que seja preciso forçar. Quando se força algo, os resultados na maioria das vezes não são satisfatórios, mesmo que você consiga o que queria. Por exemplo, algumas pessoas, após o divórcio, continuam a viver bem sozinhas pelo resto da vida. Outras encontram um novo parceiro e acabam tendo um segundo casamento que é muito melhor do que o primeiro. Tudo depende de como você encara a experiência anterior. Se você a usa como um aprendizado e faz ajustes em si mesmo, a história pode não se repetir. Caso contrário, o ciclo tende a se repetir, cada vez com resultados piores. Gestos simples, como a forma de segurar os talheres, podem dizer muito sobre uma pessoa. Por exemplo, se você segura os talheres de maneira desleixada, isso pode indicar que não houve um cuidado no ensino ou uma falta de atenção. Se você age com pressa e impaciência à mesa, isso também revela sua postura na vida. Saber esperar e respeitar o tempo das coisas é uma qualidade que demonstra disciplina e autocontrole. A vida é cheia de altos e baixos e a chave para navegar por ela é manter um equilíbrio. Não se deve ter expectativas muito altas nem rejeitar todas as oportunidades. O que tiver que vir, virá no tempo certo, sem que seja preciso forçar. Quando se força algo, os resultados na maioria das vezes não são satisfatórios, mesmo que você consiga o que queria. Por exemplo, algumas pessoas, após o divórcio, continuam a viver bem sozinhas pelo resto da vida. Outras encontram um novo parceiro e acabam tendo um segundo casamento que é muito melhor do que o primeiro. Tudo depende de como você encara a experiência anterior. Se você a usa como um aprendizado e faz ajustes em si mesmo, a história pode não se repetir. Caso contrário, o ciclo tende a se repetir, cada vez com resultados piores. Gestos simples, como a forma de segurar os talheres, podem dizer muito sobre uma pessoa. Por exemplo, se você segura os talheres de maneira desleixada, isso pode indicar que não houve um cuidado no ensino ou uma falta de atenção. Se você age com pressa e impaciência à mesa, isso também revela sua postura na vida. Saber esperar e respeitar o tempo das coisas é uma qualidade que demonstra disciplina e autocontrole. Lembre-se de que aceitar os defeitos dos outros é uma virtude. Se você consegue conviver com as imperfeições de alguém, isso significa que você tem a capacidade de lidar com suas próprias falhas. Por outro lado, se está sempre criticando os defeitos dos outros, talvez o problema esteja em você. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos na vida são, de certa forma, resultado de nossas próprias escolhas. Entender isso pode aliviar muitos sofrimentos. Não adianta reclamar das circunstâncias externas. É mais fácil e mais eficaz ajustar nossa mentalidade. O ambiente ao nosso redor é difícil de mudar, mas nossa atitude diante dele está sob nosso controle. Quando se fala em dinheiro, há muitas pessoas que acreditam que são elas que ganham o dinheiro com esforço próprio. Isso me faz rir, porque o dinheiro não é algo que vem apenas do trabalho duro. Há muitas pessoas pessoas que se esforçam tanto quanto ou mais do que você, mas não conseguem ganhar o mesmo. O dinheiro que recebemos é uma combinação de nossas ações e o que está predestinado para nós. De certa forma, ele nos é dado pelos deuses, e o Deus da fortuna é quem distribui esses recursos. Ele decide quanto você receberá com base em suas atitudes e escolhas ao longo da vida. Por isso, é importante entender que, embora o esforço seja essencial, há forças maiores em jogo. Sua parte é fazer o melhor, e o resto será dado conforme o destino. Outro ponto importante é entender como as pessoas funcionam. Muitas vezes, as pessoas acreditam no que querem acreditar. Se alguém pensa que uma pessoa de terno é confiável, qualquer um pode vestir um terno e ganhar sua confiança. É preciso estar atento ao que realmente importa e não se deixar enganar pelas aparências. Finalmente, nunca se esqueça de que a família é mais importante do que a carreira. Seus filhos só têm uma infância, e é nesses poucos anos que você tem a oportunidade de guiá-los e ensinar valores. Se você perder essa chance, ela nunca voltará. Por isso, antes de tudo, cuide bem daqueles que você ama. Obrigado por assistir ao canal Destrave Mental.